A equipe do Cruzeiro que ela vinha se destacando muito pela defesa, o Vital. E eram sete jogos sem sofrer gols, acabou sofrendo esse gol. Muda alguma coisa no planejamento, na perspectiva, esse gol sofrido enquanto operado? Não, muda não. Até porque o espectador escreveu há pouco que o Cruzeiro está no caminho certo. Eu acho que é exatamente isso, o caminho é o certo. Houve uma correção de rota. Hoje o Cruzeiro é um time que tem padrão, que faz resultados, que tem apenas uma derrota na Série B, que tem hoje 11 pontos de folga para o quinto colocado, 6 pontos de folga para o vice-líder da competição. Ou seja, é um trabalho muito bem feito, que passa, evidentemente, pelo Pesolano, mas não é só o Pesolano. Eu acho que há um entendimento de como o clube deve funcionar hoje. Essa mudança de gestão, e realmente agora acho que aconteceu um choque de gestão no Cruzeiro, fez com que as coisas todas concorressem para esse momento do Cruzeiro. Em relação às Copas, a Copa do Brasil é uma competição que o Cruzeiro tem muita experiência, que é muito respeitada e tem que ser mesmo, eu acho que na Copa tudo pode mudar. Uma noite infeliz ou uma noite muito feliz pode colocar uma classificação em risco para uma equipe maior ou apontada como favorita. E acho que passando, de repente, agora, já na próxima fase, por um grande adversário, dá mais moral ainda para o grupo, sabe? Acho que se realmente topar com o Flamengo, suponhamos que isso aconteça, e passa pelo Flamengo, a moral que isso vai dar para o grupo é gigante. Então, penso que não pode realmente, como o Samuel disse, escolher adversário. E eu acho que talvez se topar com um grandão aí e brigar de igual para igual, que tem o Cruzeiro time hoje, um padrão para isso, fica ainda mais forte para o restante do ano.